O que é isso, Nanami? Sim... O que é que eu quero fazer agora? O que é que eu posso fazer? Ah... Eu quero fazer o que eu quero fazer. O que é que eu quero fazer, Raso, Nanami? Eu quero ver o que é que eu estou te dando. O que é que eu vou passar, Nanami? Eu estou te dando um pouco, não é? Eu fico com amor... Ex½ Sim, então vamos nos apresentar para o seu lugar. Não, não é... Não é o lugar, não é o lugar... O lugar é o lugar... O lugar é... O lugar é... O lugar é... O lugar é o lugar... Ah... Muito calor... Bem... Que seja, eu acho que um lugar é mais曼ado... É claro que, a partir do lugar mais rápido... Mas... O lugar é o lugar mais rápido... Eu acho que um lugar mais próximo... É um lugar mais bonito... Ah... Não é isso... O que é? O que é isso? É assim. O que é isso? Eu quero falar. Ah, mas... Eu não tenho tempo de fazer o trabalho. Não tenho tempo de fazer esse trabalho. Eu não tenho tempo de fazer isso. E... Ah... Não... Eu acho que... Eu não tenho tempo de fazer isso. 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 Então... Vamos lá, vamos falar com a companheira. Eu vou falar com você. Se você estiver com você pode cuidar e domingo. Mas vamos precisar. Adelante, mano, acho que Clinical. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto